Olá, tudo bem? Eu me chamo Leonardo, criador do curso Afiliado Orgânico. Um amigo meu me convidou pra esse evento aqui, maravilhoso, achei muito top. Eu nunca tinha vindo numa imersão, numa coisa de certificado, uma coisa bem específica, sabe? Eu achei maravilhoso, o conteúdo muito top, muito técnico, muito prático, entendeu? O Victor falou, deu várias sacadas que eu nunca imaginei, tá ligado? Pontos ocultos que eu não via no meu negócio. E eu vou implementar agora. Muito obrigado, amei o evento e parabéns. Tamo junto.